O banho descer na água Quanto? Quanto? Bem difícil Longe? Fica longe, Gui Deixa ele jogar Isso Vai, pode fazer É um dono Comigo aqui é um dono Comigo aqui é um dono Comigo aqui é um dono Seja bem Opa! O que é isso meu? Pede sua bola! Opa! Olha! Uou! Eu vou chegar primeiro! Aquela, aquela, aquela! Uou! Uou! Isso! O Guilherme vai pegar! Ufa! Pegou! E ele não vai conseguir pegar a bola que passou! Bola por ali! Guilherme Strang vai pegar! Atenção Guilherme! Isso! Atenção Guilherme! Atenção Guilherme! Atenção Guilherme! Se você está gostando de vir brincar no parque, depois de tudo que aconteceu com esse coronavírus, conta para mim, o que foi de chato que aconteceu com o coronavírus? Ele não deixa a gente sair, então ele está passando um pouquinho, aí dá para encontrar uns lugares um pouquinho. E aí eu estou aqui na placinha, só que o Pelinho não vem aqui não. Vou jogar para você agora. Escorre, rebomeu. Olha só, vou jogar para você. Atenção. Olha lá. Será que o Guigui vai pegar? 1, 3, 2, e agora aqui no papai. Ficou. 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 Tchau.